Deixa eu tocar uma música agora, que o Danilo vai falar pra vocês. Vocês conhecem a voz do Danilo já? Danilo, vocês não. Obrigado. Olha o nome da música aí, que dica, que dica. Ah, deixa eu falar. Vai tocar o Zipadona. Vocês conhecem o Zipadona? Essa é a música nova. Pera aí, pera aí. Eu vou ensinar o refrão, ó. Não foge o olhar pra mim. Difícil chorar e também sorrir. Ainda vai me ver. Não tem que se esconder. Eu já cantei o oh oh e também o yeah yeah. Mais de mil canções, nunca pude te dizer. Tudo tem o seu fim. O nosso está aqui. É isso, é fácil. E essa música vai pro Brunão também. Brunão, eu te amo, nós todos te amamos. Aplausos Obrigado. Obrigado pelo tempo for, agora eu vou, que eu vou ninguém mais. Eu vou ficar sempre me, nunca se senti, nunca se senti. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL